Um homem está no telefone com o seu dentista. Quando ele vai ver o dentista? Desculpa, mas você poderia cancelar a minha consulta de hoje, por favor? Claro! O senhor gostaria de mudar para um outro dia? Gostaria. Que tal este sábado? Eu prefiro na parte da manhã. Hum, esse sábado já não tem horário, mas nós podemos marcar para o sábado que vem. Ah, mas aí é muito longe. Que tal no final da tarde de quinta-feira? Temos o horário das cinco e das seis disponíveis. Ok. Então, às seis, por favor. Claro! Sem problemas. Quando ele vai ver o dentista? Um homem está no telefone com o seu dentista. Quando ele vai ver o dentista? Desculpa, mas você poderia cancelar a minha consulta de hoje, por favor? Claro! O senhor gostaria de mudar para um outro dia? Gostaria. Que tal este sábado? Eu prefiro na parte da manhã. Hum, esse sábado já não tem horário, mas nós podemos marcar para o sábado que vem. Ah, mas aí é muito longe. Que tal no final da tarde de quinta-feira? Temos o horário das cinco e das seis disponíveis. Ok. Então, às seis, por favor. Claro! Sem problemas. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.